Olá, turminha! Vamos começar a nossa aula de matemática? O que vocês acharam do passeio da turminha do segundo ano ao zoológico? Legal, né? Vocês viram quantos bichos? Então, hoje, para ficar um pouco mais animado esse passeio da turminha, nós temos um joguinho. Onde estão os leões? Para fazer esse jogo, vocês vão recortar os anexos 4, 5 e 6, que são fichas parecidas com essa que está na imagem. Então, é assim. Vocês vão convidar a família para fazer esse joguinho. Vocês é quem deverão procurar seguir as instruções e procurar os leões. Quem fizer o joguinho com você vai utilizar a ficha de instruções para, sem falar diretamente, dar dicas de onde está a jaula. Então, a pessoa vai esconder as fichas que tem os leõezinhos e vai colocar dicas. Vai fazer esse caminho, mas falando se você tem que virar para a direita ou para a esquerda, o que tem perto do local que ela escondeu os leões. E vocês, lendo essa ficha de instruções, vão tentar encontrar essa jaula. Tudo bem? Então, prestem atenção nas instruções e o papai ou a mamãe, quem for fazer o joguinho com você, tem que ter bastante criatividade, esconder num lugarzinho bem difícil, certo? Depois de toda a procura, como se fosse uma caça ao tesouro, né? Mas é uma caça aos leões, vocês vão responder as questões. Ao utilizar as fichas de instruções, que é aquela que tinha todas as informações de onde estavam escondidos os leões, você conseguiu encontrar o caminho? Sim ou não? E aí, você vai fazer um desenho do caminho que você percorreu até encontrar os leõezinhos escondidos, certo? Aqui, nessa ficha, você vai escrever os pontos de referência que você passou aí dentro da sua casa, no quintal, o que você encontrou pela frente até chegar nos leões. Então, coloca, pode ser um vaso, como a gente está dentro de casa, pode ser a porta, ou o quarto do irmãozinho, o banheiro. Então, você vai escrever os lugares, os locais que você passou até encontrar os leões. Galerinha, e para finalizar a aula de hoje, eu preciso que vocês, olhando aqui, os animais, essas jaulas, escolham somente uma que você mais gostou e queria visitar. Agora, nós vamos fazer como se fosse uma enquete para descobrir qual o animal mais votado pela turminha do segundo ano. E aí, na próxima aula, a gente segue com as atividades. Então, olhem bem esses animais e pedem para a mamãe colocar lá no grupo do segundo aninho qual é a jaula, qual o animal que você gostaria de visitar. Mas, lembrando, só pode escolher um animal. Aí, depois, o mais votado é o que a gente vai seguir com as atividades na próxima aula, certo? Um beijo, até a próxima!